Música O duro, quando voa no céu Fazendo círculos, fazendo círculos O duro, quando voa no céu Fazendo círculos, fazendo círculos Sinal e sentido O cheiro normal Que o humano nem quer ver Ele quer comer Música Quando pousa na carne, sangue em picanão Esperando o rei rasgar o morão Só assim que todos comem a reflexão E voa no azul, o céu fazer a digestão Música O céu azul fica purificado E volta para o chão Carimbar a corruição Música 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 O duro, quando voa no céu Fazendo círculos, fazendo círculos Sinal que sentiu O cheiro normal Que o humano nem quer ver Ele quer comer Música Música Quando voa no céu Quando voa na carne, sangue em picanão Esperando o rei rasgar o morão Só assim que todos comem a reflexão E voa no azul, o céu fazer a digestão Música 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 O céu azul fica purificado E volta para o chão Para limpar a corruição Música Quando voa no sol Quando voa no céu Fazendo círculos Fazendo círculos Quando for para o céu Fazendo círculos Fazendo círculos